Música Direto aqui de Pozaleg para mais informações e notícias de toda a região Como sempre a polícia militar de Pozaleg não para, é cada saída um frete garantido E a equipe do Tático Móvel aprendeu duas armas de fogo no comecinho da noite desta quarta-feira de cinzas E ao meu lado aqui o Capitão Rogério que está à frente desta ocorrência E ele vai comentar, explicar como que foi a apreensão dessas duas armas e dois rapazes foram detidos Primeiramente parabéns a toda a equipe como sempre, dando continuidade na apreensão de armas Tirando as armas de fogo aí das ruas Conta pra gente aí, foi no início da noite de hoje que teve essa apreensão Foi lá no bairro São Geraldo, isso mesmo? Sim, a companhia Tático Móvel do 20º Batalhão Ela realizou hoje no início da noite a Operação Águia E que visa abordagens, abordagens em diversos bairros aqui da cidade de Pozaleg, né? Com o intuito ali de prevenir as ocorrências do crime violento, principalmente a questão do homicídio E durante as abordagens, nós realizamos a apreensão de armas de fogo e a prisão também de dois cidadãos Entre esses dois aí tem um menor? Isso, tem um menor, ele foi devidamente apreendido para as tratativas devidas A mãe dele está acompanhando todo o caso, como é que está isso aí? Sim, sempre que tem a ocorrência policial envolvendo o menor Nós temos ali, por obrigação, está acionando um responsável, um genitor, alguém responsável por aquele menor E essas duas armas, quais são os calibres? Sim, o foco da companhia Tático é sempre a repressão qualificada e a prevenção Principalmente ao crime de homicídio e o roubo à mão armada, né? E na data de hoje nós retiramos dois revólveres, 38 e um 32 e diversas munições Então é uma continuidade, foram duas armas no total Outra coisa, capitão, essa semana, data passada, eu fiz uma reportagem sobre um idoso de 80 anos Que estava com suspeito de fazer o comércio dessas armas Você acha que pode ser ele que está vendendo e vendeu essas duas armas que vocês aprenderam hoje também? Bom, a investigação criminal, ela fica por conta da polícia civil Nós não podemos afirmar se tem algum vínculo O fato é, a retirada de arma de fogo de circulação é sempre ali uma questão de prevenção ao crime violento Ao crime de homicídio e isso é muito importante para toda a sociedade Então o que foi feito agora? Vocês registraram lá a ocorrência, o que foi o praxe agora? Vocês trouxeram para cá os dois? Isso, nós encerramos para hoje a operação, para o momento Está em andamento os registros e as providências decorrentes E outra coisa, o que você aconselha o pessoal sobre denúncias? Porque o pessoal às vezes é meio tímido, meio carente de informação na questão de fazer a denúncia anônima Mesmo sabendo que o cara tem uma arma, um vizinho tem uma arma, faz a denúncia Porque às vezes é por posse de arma de fogo, posse ilegal E isso pode ajudar a polícia também Sim, a segurança é responsabilidade de todos Então é fundamental que todo cidadão participe de sua sociedade Através de denúncias, e essas denúncias são anônimas Elas podem ser direcionadas ao DISC unificado via o tridígito 181 E ali o cidadão repassa referente a situação de arma de fogo, de drogas Ou qualquer outra situação de crime e contravenção que esteja ocorrendo Sigilo absoluto, como já falei, é anônimo E a participação da sociedade é fundamental Para que todos nós possamos estar nessa luta referente à segurança pública Então parabéns novamente, capitão Toda a equipe do Tático Móvel A gente sabe que aqui, como eu falo, cada saída é um frete garantido Nós continuamos executando os nossos serviços Dioturnamente, 24 barra 7, como nós falamos 24 horas durante os 7 dias da semana E mais uma vez contamos também com essa participação da sociedade Principalmente através das denúncias anônimas Direcionadas ao tridígito 181 Fechou Como sempre, eu, a Lolo Cidade Com exclusividade direta aqui da Polícia Civil de Pouso Alegre A qualquer momento voltamos com mais informações A Lolo Cidade, a notícia mais perto de você A Lolo Cidade